A falta de idoneidade de um homem condenado por violência doméstica autoriza que ele seja impedido de se inscrever em curso de reciclagem para vigilantes profissionais. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia teve origem em ação anulatória proposta por um candidato ao curso de reciclagem para vigilantes profissionais. Condenado pela prática de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, com sentença penal transitada em julgado e pena já cumprida, o homem pretendia obter autorização para matrícula no curso, o que é necessário para o exercício da função de vigilante. Mas a ação anulatória foi julgada em procedente em primeiro grau depois que a matrícula não foi aceita pela Polícia Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a matrícula ao fundamento de que não seria razoável impedir o autor de exercer a profissão por ter cometido crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico. No recurso especial ao STJ, a União pediu para restabelecer a sentença que considerou não haver ilegalidade na recusa à matrícula do condenado. O relator, ministro Sérgio Cuquina, destacou o entendimento predominante no STJ, segundo o qual é válido recusar a inscrição em curso de reciclagem para vigilantes profissionais de condenado por uso de violência ou que demonstre comportamento agressivo incompatível com a função, por quanto configurada a ausência de idoneidade do profissional. Com isso, a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da União. Legenda por Sérgio Cuquinha